Música Bem vindos ao primeiro vídeo de Diário de Gravidez Eu vou resumir para vocês neste vídeo como foi o primeiro trimestre da minha gravidez E também vou contar para vocês a boa notícia do sexo do bebê Já sabemos, eu descobri no ultrassom de 20 semanas E é um menino, gente, é um baby boy que está a caminho, um gatinho Eu comentei com vocês no vídeo de boas-vindas à maternidade Que eu estava sentindo, que a minha intuição estava falando que seria um menino E eu estava sentindo isso desde o início da gravidez Pois é, a minha intuição acertou, a minha voz interior acertou E eu fiquei muito feliz É um menino, a gente está muito feliz Se fosse uma menina também, a gente estaria muito feliz Claro, o importante é que o bebê esteja bem E que venha com muita saúde E está correndo tudo muito bem Os resultados, os exames estão ótimos Mamãe está passando bem Bebê está muito bem também Então a gente está muito grato que essa gravidez está sendo bem tranquila Eu não senti enjoo, gente, eu não tive enjoo nesse primeiro trimestre A fase do enjoo já passou, né Agora eu já estou quase entrando no quinto mês Estou no finalzinho do quarto mês Então a fase do enjoo são os primeiros três meses Nossa, eu fiquei muito aliviada por não ter sentido enjoo Eu senti sono, principalmente na segunda quinzena de janeiro Eu senti bastante sono, senti cansaço também, que é natural Uma coisa que eu notei do mês passado para esse mês Dois dias eu senti mais cansaço Eu senti até dores, sabe Dor na lombar, um pouco de dor na barriga Pelo processo do crescimento da barriga Do crescimento do bebê Então teve só dois dias nesse último mês Que eu me senti indisposta Que eu tive alteração de humor, sabe De acordar de um jeito e terminar de outro No dia eu não queria falar com ninguém Eu cheguei até a desmarcar compromisso Nesse dia, assim, que eu não estava bem, sabe Porque eu não queria papo de verdade Eu queria ficar na minha E eu senti que isso estava acontecendo Que isso estava muito forte Que era um sintoma, né, da gravidez Do processo e tudo mais Então eu respeitei esse tempo Eu me dei esse tempo Então eu fiquei bem quietinha nesse dia Só trabalhando, só fazendo as minhas coisas Sem deixar de treinar, né Treinar bem de leve Porque eu não parei com os exercícios físicos O meu médico liberou atividade física Existem casos específicos Que o médico pode liberar ou não atividade física No meu caso, deu tudo certo Eu estou praticando atividade física Todos os dias eu faço caminhada leve Eu faço yoga E está tudo correndo muito bem Eu sei que os exercícios estão me ajudando bastante Eles me ajudam a me sentir mais disposta A alimentação também é muito importante Então, comer pequenas porções ao longo do dia Ajuda bastante a fome não vir Porque se você fica muito tempo sem comer A fome vem Gente, que fome Que fome Mas é aquela fome que eu sinto que não preciso comer muito Eu como e já sacio, sabe Eu como a minha porção normal Não existe aquela história que tem que comer por dois Até conversei sobre isso com o meu médico Ele falou Não existe isso Você não deve aumentar a quantidade de comida Para comer por dois, gente Não pode Isso só vai fazer com que o peso aumente Que você engorde na gravidez E o ideal é só engordar Porque a barriga está crescendo O útero expande e tudo mais Então você ganha o peso por causa disso Mas não está ganhando peso Porque você está engordando em si Porque está comendo muito Tem que dosar, cuidar um pouco Equilibrar, equilíbrio E fazer escolhas inteligentes Comer mais frutas Comer mais fibras E beber bastante água A água é muito importante Mas, gente, a água está pegando Porque como a gente vai no banheiro Eu tenho ido no banheiro assim Muitas vezes Isso até atrapalha um pouco Mas se eu estou em casa Maravilha Mas se eu não estou em casa Eu saio Sei lá Tenho um compromisso Estou na rua Gente Toda hora tem que ir no banheiro Essa parte pega bastante E por falar em treino E alimentação saudável Até o momento Eu ganhei 4kg 4kg de barriguinha 4kg assim Daquela inchadinha Que dá Por causa da oscilação hormonal De todo o processo E aí eu já guardei Algumas roupinhas Agora estou podendo usar Os meus jeans Porque eu estou com um kit SOS barriga Com aquele extensor Sabe E ele facilita Muito a vida Para que a gente consiga Usar a calça jeans O short A bermuda A saia E isso é muito inteligente Então fica a dica aí Para as gravidinhas Do kit SOS barriga Eu estou usando Da agora sou mãe E uma coisa Super emocionante Que aconteceu Está completando 2 semanas É que agora Eu estou sentindo O bebê se mexer Eu estou sentindo Ele se mexendo Gente Foi um susto A primeira vez Que eu senti Eu estava mexendo No Instagram Era de noite Estava na minha cama Maridão assistindo um filme E eu lá No meu Instagram De repente Eu sinto um chute Na minha barriga Como assim Um chute Eu falei Ele chutou É um bebê Ele chutou Chutou mesmo E a partir dessa Sexta-feira à noite No sábado Eu já senti Domingo também E aí eu fiquei sentindo Ele sabe E teve um dia Que ele se mexeu O dia inteirinho Ele se mexeu Muito Gente Ele me deixou Esgotada Nesse dia Eu fiquei muito Cansada Porque que bebezinho Serelepe Mexendo o dia inteiro Gente Eu não quero nem ver Se já está assim Agitadinho Na barriga Imagina depois Mas ele se mexeu Tanto 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 Que eu fiquei assim Como gente Como assim Ele não vai dormir não Ele vai ficar o dia inteiro Agitadinho Assim Se mexendo Faz parte do processo Do desenvolvimento Eu conversei com o meu médico Eu falei pra ele Eu senti que ele estava revirando Ele estava revirando muito Ele falou Ele estava revirando mesmo Desse tamanhinho É possível revirar Ele consegue ficar virando Porque ele está pequenininho Eu demorei um pouquinho Para me acostumar com isso Eu fiquei Foi um pouco estranho Porque é uma sensação Assim como se fosse um gás Sabe Mas não é gás Não é gás Às vezes você pode confundir Um pouco com gás Mas não é É diferente Gente Repare Repare Se você estiver grávida E ainda não sentiu Seu neném Fique esperta Que qualquer hora Ele vai se mexer De repente você começa a sentir Porque ele está crescendo E aí chega um momento Que a gente começa a sentir o bebê Agora eu já estou me acostumando mais E se ele não se mexe Eu sinto até falta Eu fico Nossa O bebê não se mexeu hoje Ele está quietinho Está dormindo Mas hoje Estou sentindo falta Então para não estender muito o vídeo É isso gente Um breve resumo Do que foi o primeiro trimestre Como foi esse último mês aí Porque o primeiro trimestre Eu fechei em fevereiro Aí de fevereiro para março Já se passou um mês O quarto mês Então a ideia é trocar com vocês É compartilhar com vocês Como que está sendo um pouquinho O processo para vocês acompanharem Mais de perto Eu tenho recebido perguntas lá no Instagram Sobre o sexo Como eu estou me sentindo Se eu estou enjoando E tudo mais A ideia é resumir Reunir todas as informações Aqui nesse vídeo E compartilhar com vocês Mais ou menos Nesse diário de gravidez E aí eu espero que vocês estejam gostando Porque a ideia é exatamente essa Um bate-papo informal Descontraído Para contar para vocês Para compartilhar com vocês E se vocês tiverem alguma sugestão Pode deixar aqui nos comentários Será bem-vindo Até de temas Para a gente conversar Para falar Se você curtiu Deixe o seu joinha E se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Para sempre acompanhar as novidades Um beijo E até a próxima Tchau, tchau